Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e assentei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Faltava um pouco para terminar a reflexão sobre a razão lúcida. Essa razão lúcida, a reta razão de que falava Santo Tomás, absolutamente necessária para viver a virtude da temperança. E outras virtudes, todas as virtudes. Todos temos muita necessidade de não deixar que a nossa razão fique doente. Por diversas maneiras que iremos vendo agora. Ao contrário que fique transparente, limpa, aberta à verdade objetiva e ao bem. Como vimos na última meditação, há um bem que, ao longo dos milênios, todos os que não estavam contaminados por distorções morais e ideológicas, souberam descobrir usando a reta razão. E contando, mesmo que não os soubessem, com a ajuda de Deus, que ele nunca nega aos corações sinceros, mesmo aos que não têm fé. Nesse sentido, acho significativas, por exemplo, as palavras totalmente certas, que no livro O Senhor dos Anéis, Aragorn, dirige a Elmer de Rouen. Se você conhece O Senhor dos Anéis, lembrará que, sobretudo, Aragorn é uma figura central. O que dizia Aragorn? O bem e o mal não mudaram desde o ano passado. Nem são uma coisa para os elfos e os anéis e outra para os homens. É papel do homem discernir-los, tanto na floresta dourada como em sua própria casa. É justamente nesta linha da razão lúcida que o Catecismo da Igreja Católica afirma que os dez mandamentos constituem o resumo da lei natural, ou seja, das normas morais que correspondem à natureza humana e que a reta razão manifesta a consciência de todos os homens de boa vontade, em todos os tempos e em todos os lugares. A lei natural, diz o Catecismo, da Igreja Católica, é imutável e permanece através das variações da história, subsiste sob o fluxo das ideias e dos costumes e constitui a base para o seu progresso. E isso é porque os dez mandamentos, como diz o Catecismo, o decálogo, os dez mandamentos proíbem o que é contrário ao amor de Deus e do próximo e prescrevem o que lhe é essencial. O decálogo é uma luz oferecida à consciência de todo homem para lhe manifestar o chamamento e os caminhos de Deus e protegê-lo do mal. Eu, mais de uma vez, tenho sentido como uma pontada de dor quando, atendendo gente jovem, católicos, filhos de católicos, que estudam em colégio chamado católico, lhes perguntei, você sabe quais são os dez mandamentos? E vejo que começam a gaguejar. Os dez mandamentos, olha, agora, agora, eu já sabia, acho, agora não lembro, não. Não os tem aí gravados como uma espécie de farol sempre aceso, uma estrela que guia, um referencial que basta olhar para o céu e aí está o certo, aí está o que Deus quer. É uma pena isto. Mas você, na medida do possível, tem que sanar essa falha em você mesmo, em você mesma, estudando o catecismo, aprendendo, e nas pessoas que dependem de você, sobretudo pessoas, crianças, jovens. Não sei se você teve oportunidade, provavelmente não, de ver um filme que já é antigo, desses que só se encontram em, agora não sei como chamá-los, ensaios, etc., que mantém filmes velhos. Esse filme descreve que, por um erro fatal, se desencadeou um processo que ia levar, inevitavelmente, à guerra atômica entre os Estados Unidos e a União Soviética, com o risco, como é óbvio, de qualquer guerra atômica, o risco de acabar com a humanidade. Talvez, nas crises atuais, não nos pareça uma coisa tão fantasmagórica e tão irreal, esse perigo. Então, continua o filme, as maiores inteligências do mundo, unidas num esforço gigantesco de urgência, trabalham noite e dia na programação de um grande computador, um supercomputador, que possa processar uma solução de emergência capaz de deter a hecatombe. Quando o aparelho, o mais sofisticado do mundo, ficou com o programa pronto, fez-se a consulta e o computador respondeu apenas O Senhor teu Deus é o único Senhor. Não tomarás o nome de Deus em vão. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não mentirás. Não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçarás os bens alheios. Em suma, os dez mandamentos. é o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor. Amém. É o mesmo Senhor.